Olá a todos, neste vídeo mais uma questão da SpaceX, 2015, admissão 2016, questão clássica, as medidas das arestas de um paralelepípedo retângulo são diretamente proporcionais a 3, 4 e 5, e a soma dessas medidas é igual a 48 centímetros, então a medida da sua área total em centímetros quadrados é, show, do que você precisa saber para matar a questão, trabalhar com proporções e a área do paralelepípedo, sendo as suas dimensões A, B e C, duas vezes a soma do produto 2 a 2, duas vezes, entre parênteses, comprimento vezes largura, mais comprimento vezes altura, mais largura vezes altura, tá? Essa é a área do paralelepípedo. Eu já conversei com vocês que paralelepípedo e equações do terceiro grau tem uma relação íntima, tá? Relações de Girard, de uma equação do terceiro grau, e as fórmulas mais importantes de um paralelepípedo tem essa simbiose, vamos dizer assim, né? Nós já fizemos questões envolvendo isso aí, até na Ian, recentemente, caiu uma questão sobre essa simbiose, né? Muito comum em prova. E aí? As medidas das arestas de um paralelepípedo, vamos supor, as arestas A, B e C, A aresta é o lado do sólido, no caso, paralelepípedo, comprimento, largura e altura, cada um dos lados da figura, do sólido, melhor dizendo, é uma aresta desse sólido, ok? Então, temos aqui uma caixa, um paralelepípedo retângulo, cada uma de suas medidas, cada um dos seus lados é uma aresta, tá certo? Show! E ele falou que essas arestas são proporcionais a 3, 4 e 5. Então, vocês podem representá-las por 3K, 4K e 5K, sendo o K a constante de proporcionalidade, não é isso? Show! Agora, você pode substituir na fórmula da área, né? Todas as 3 arestas em função de uma só variável, que é o K, não é isso? Antes até, antes até da substituição na fórmula da área, tem um detalhe, né? A soma das medidas é 48, né? Então, A mais B mais C é igual a 48. Vamos usar só o valor do K, inicialmente, né? Vai ficar 3K, mais 4K, mais 5K, igual a 48, ou seja, 16K, melhor ainda, 12K, igual a 48, K igual a 4, né? Show! Beleza, se o K é 4, as arestas são 3K, 3 vezes 4, 12K, 4K, 4 vezes 4, 16K, 5K, 5 vezes 4, 20K, beleza? E a área vai ser 2 vezes AB mais AC mais BC, 12 vezes 16, mais 12 vezes 20, mais 16 vezes 20. A pontinha não quer aparecer, por quê? Ah, bom! Ao vivo é assim mesmo, né? Fazendo a pontinha, vai ficar A igual a 1504, tá bom? Gabarito aí, letra E. Show! 1504. Show de bola, beleza? Tranquilo, então aqui, questão relativamente fácil, tá? Ela é caível numa ESA, caível numa EAR, tá bom? Porque ele só cobrou a fórmula da área, ok? Ele só cobrou aqui a fórmula da área, e trouxe aí um elementozinho das proporções, que é bem conhecido. Que é o K, constante de proporcionalidade, tá bom? Então, essa questão, você não pode se dar ao luxo de errar, principalmente se você faz uma espécie sex da vida, né? Que cada questão aí é decisiva. Se caia numa ESA também, seria importante você matar, porque ela não é uma questão das piores, tá bom? Então, eu vou te dar ao luxo de errar, porque ela não é uma questão das piores, tá bom? Então, eu vou te dar ao luxo de errar.